Vivemos tempos difíceis, tempos de dores, de confusão, onde já não sabemos mais como agir. Nossos filhos estão largados em celulares, redes sociais, TikTok, Instagram, YouTube. Assistem coisas que a gente não sabe nem acessar. Nós não estamos mais reconhecendo nossos filhos, nossas crianças estão longe de nós, estão rebeldes. Nossos filhos estão se entregando à sexualidade prematura, homossexualidade, ideologia de gênero. Nós estamos vendo nossos filhos cada vez mais longe de Deus, não pisam mais na igreja, não aceitam que falemos de Cristo. Para onde vamos? Para onde vamos? Você que está aqui no Boa Noite Jesus, eu te pergunto. Nós estamos vivendo os últimos momentos da história da humanidade. Eu te pergunto aos seus olhos. Ai, Ivan, mas o meu filho é pequeno, meu filho vai na igreja. Cuidado, cuidado. O tsunami vem depois de calmaria e silêncio. Você precisa entender que estamos em uma guerra, em uma batalha e essa batalha é pela mente e pelo coração do teu filho e da tua filha. E o inimigo de Deus tem usado filmes, séries, videogames, celulares, reels, stories, tiktok, bebida, cigarro, drogas. Ele tem usado amigos, ele tem usado todas as armas possíveis para afastar seu filho e sua filha de você e do céu. E você, que armas tem usado? Você aconselha? Você fala? Você acha que isso é suficiente? Pois não é. Seu filho precisa do escudo certo, da armadura certa, porque ele está sendo violentamente atacado. E a minha angústia, a minha preocupação é porque os pais parecem que estão hipnotizados. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando Deus colocou no meu coração, essa semana, essa jornada chamada Nossos Filhos com Jesus, você não tem ideia dos ataques que eu sofri. Você não tem ideia. E nem vou falar aqui, obviamente, porque eu não vou propagar a obra e a ação das trevas, mas há um grande conflito acontecendo. E você veja, o evento começará daqui uma semana, dia 4, às 8 horas da noite. Nós temos aí, aproximadamente, já 9 mil pessoas inscritas. Parece bastante, né? Mas não é. Você sabia que centenas de milhares de pessoas já estão sabendo do evento? Mas apenas 9 mil se inscreveram até agora. O que acontece se o evento é gratuito? Qual é o problema? Você sabe qual é? O inimigo de Deus tem cegado filhos e filhas, mas eu espero que nesse exato momento o teu coração esteja em chamas, que o Espírito de Deus esteja visitando o teu lar, a tua casa, o teu coração, a tua mente, para que você abra os olhos e para que você se inscreva. Eu deixo sempre aqui o link fixado nos comentários. Você vai clicar ali em nome de Jesus. É tão simples, fácil. Quando você clicar, você vai cair numa página de inscrição. Vai ver a minha cara, a minha foto ali, jornada, nossos filhos com Jesus. Você vai, daí vai aparecer um botão para você participar. Clique ali. Quando você clicar, você vai ser direcionado para o WhatsApp. E ali, nós estamos formando grupos de oração. Nós estamos formando grupos de intercessão. Nós estamos formando um caminho onde vamos começar a jornada no dia 4. Então, em nome de Cristo, faça. Ivan, mas meus filhos são pequenos. Faça. Ivan, meus filhos já são adultos, moram em outra cidade, já não moram comigo. Faça. Meu filho é um anjo, um santo, não dá problema. Faça a sua inscrição e participe. Sabe? Para poder estimular, para poder te alegrar o coração. Todos os que se inscreverem gratuitamente e participarem, eu darei um presente muito especial. Então, venha. Venha participar. Me dê a alegria de te presentear. É tão bom a gente receber presentes, ainda mais esse, que é uma surpresa. Não é sorteio, viu? Então, todos que se inscreverem e participarem, vão receber. Todos. Se a gente tiver 30 mil pessoas, todas vão receber. Então, o que está esperando, né? Se inscreva. Sabe? Eu não sei como foi seu dia, o que você passou, as lutas, as dificuldades, os problemas. Mas eu sei que existe um Deus que é maior que os nossos problemas. Se você tem pedido de oração, deixe nos comentários. Nós vamos orar por você. Nós vamos clamar a Deus, interceder pela sua vida. E pelo poder de Deus, milagres acontecerão. Na tua existência, na tua casa, no teu casamento. Sabe? Em tudo que você está passando, Deus é maior. E eu tenho certeza que nós seremos mais do que vencedores. Portanto, seja forte e corajoso. Seja corajosa. Mãos à obra. Não temos medo. Não vamos desanimar. Porque Deus, o nosso Senhor, está conosco. Deus abençoe você. Deus abençoe o seu lar. E agora eu te convido a juntos fecharmos nossos olhos e orarmos ao Senhor. Bondoso Pai, Criador dos céus e da terra. Nos ajude a sermos fortes e corajosos. Que o Senhor nos ajude para que não tenhamos medo. Para que a gente não desanime. Precisamos ter a certeza de que o Senhor está conosco. O Senhor está na nossa casa, na nossa vida. O Senhor jamais irá nos desamparar. Pai das luzes, salve os nossos filhos. Derrame desde já uma bênção especial e maravilhosa. Sobre a vida de todos aqueles que já se inscreveram e que estão se inscrevendo nessa jornada espiritual de libertação. onde todas as correntes malignas serão destruídas e nossos filhos serão libertos no sangue precioso de Cristo. Bondoso Pai, Criador dos céus e da terra. Ajude-nos, Pai. Queremos e precisamos da Tua presença. Usa no Senhor. Derrama as Tuas bênçãos sobre nós. Multiplica as bênçãos na nossa vida. Nos dê uma boa noite de sono. Veja cada pedido de oração aqui nos comentários. Nós queremos entregar nosso lar, nossa vida, nosso tudo em Tuas mãos, porque Tu és o nosso Criador, o nosso Senhor. Salve-nos, Senhor. Nos abençoe e nos permita descansar e que amanhã estejamos na Tua companhia. Em nome de Jesus. Amém. Querido, fique agora com quatro minutos de música cristã instrumental. Não se esqueça de fazer sua inscrição agora mesmo. Não deixe para depois. Agradeço a todos vocês que estão compartilhando essas mensagens. Você que está pegando o link no YouTube e tem difundido, levado para tantas pessoas essa mensagem. Temos alcançado tantas pessoas. Só o nome de Jesus. Para a gente continuar vencendo e multiplicando esperança. Deus abençoe o seu lar. Deus abençoe a sua vida. E eu te encontro aqui no YouTube, hein, amanhã, 15 para as 6 da manhã, no Bom Dia Jesus. Um grande abraço. E até lá. Um grande abraço. Um grande abraço. Amém. 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 Amém.